Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é da série Dona de Casa Comprinhas para o Lar na lojinha de 1,99 e no supermercado Extra Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então eu não posso deixar de compartilhar com vocês Eu faço as minhas comprinhas junto ali numa sacolinha e fico esperando juntar um pouquinho pra poder compartilhar com vocês Então eu vim mostrar um pouquinho do que eu comprei no supermercado Extra, em lojinhas de 1,99 Que não é só mais 1,99, né? Mas vale a pena aí a gente garimpar porque encontra muita coisa legal com o precinho bem bacana Então, se você quer ver o que eu comprei pra minha casinha, vem comigo! Bom gente, eu vou começar falando do supermercado Extra A minha mãe tinha uma consulta médica e perto do médico dela tinha um Extra super grande E aí, né? Dona de Casa não pode ver um supermercado, não pode ver uma lojinha que quer entrar E aí, qual foi a surpresa? Tinha um monte de promoçãozinha e valeu super a pena Eu comprei esse kitzinho aqui, ó, de canequinhas Que são canequinhas pra café Na verdade, elas são canecas de cappuccino Só que o cappuccino da Dolce Gusto é maior, então acaba não cabendo aqui Eu tenho maior pra essa finalidade Mas achei muito legal E vem quatro canequinhas dessa e eu paguei R$11,99 Achei super barata Achei que valeu super a pena Porque, né? Pra servir um cafezinho e tal Achei tão bonitinha E aí, vai pra minha coleção de coisinhas pro lá Lá também tava R$1,99 Essas tacinhas aqui, ó Que é estilo bico de jaca, sabe? Eu acho linda essas taças E quando eu vi que tava R$1,99 Eu não resisti, eu peguei quatro Eu achei muito legal Acho que fica bem interessante pra você fazer uma mesa posta E como ela é da cor cristal, então ela é neutra Ela pode ser utilizada em qualquer tipo de mesa posta Então eu achei super interessante Comprei quatro dessa aqui Comprei também, gente Tinha uma garrafa Que eu já namorava ela um tempão Já tinha visto dela na camicado E já tinha visto lá no extra Ela custava R$27,90 E eu não tinha coragem de comprar embora Eu achasse ela linda E nesse dia, gente, pasmem Ela estava por R$6,99 Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se foi um erro sistêmico E tinha quatro peças Então, lógico, né? Eu corri e peguei duas Minha mãe pegou duas E eu tinha que trazer Que é essa garrafa linda aqui, ó Eu não sei se vocês vão conseguir ver o detalhe dela Mas ela é toda trabalhada Ela tem uns escritinhos aqui Ela é estilo meio aqueles leites Assim, antigos, sabe? Garrafa de leite Eu achei legal Porque ela também Aqui ela veda super bem E a abertura dela é bem grande Então dá pra lavar tranquilo Do lado de dentro Eu já comprei garrafas de leite Que não dava pra lavar direito dentro Então eu acabei nem podendo usar mais Porque acumula, né? Um pouquinho no fundo E se não lavar direito Leite a zero e tal Então eu achei essa aqui Super interessante Eu paguei R$6,99 R$7,99 E eu achei assim o máximo Quando eu passei no card Eu falei, não, não vai estar esse preço E realmente estava esse preço Achei muito, muito, muito interessante E aí, lógico, né? Já comprei duas Porque aí eu posso usar pra suco Leite ou água Enfim Dá pra usar pro que você quiser E por fim, lá no Extra Tava uma promoçãozinha de espátulas E esses negocinhos assim De pegar sorvete E tava por R$2,99 Então eu peguei essa espátula turquesa Que eu achei ela linda E ela é bem resistente, sabe? Eu achei ela de uma qualidade bem legal É da marca deles mesmo Da Filandec Que é a marca própria do Extra E peguei essa amarelinha aqui de sorvete também Que tava R$2,99 Então finalizei as comprinhas Comprando essas duas espátulas Lá no Extra Agora partindo pra lojinha de R$1,99 Né? Eu queria muito renovar as minhas Tupperwares Porque é difícil, né? A gente compra e some Você manda a coisa pra casa das amigas, né? As amigas não devolvem as suas Tupperwares E aí eu cansei E aí você compra uma rosa, uma amarela, uma verde Fica aquele carnaval, um monte Então eu vou jogar tudo fora As que tão sem tampa As de sorvete Eu vou jogar um monte de fora Vou doar pra... Se algumas quiserem pra doar Vou dar pra minha mãe Vou deixar aí às vezes pra você mandar alguma coisa pra casa de alguém E comprei essas novas Então eu comprei quatro desse tamanho menor Deixa eu pegar uma pra vocês verem Assim, ó Ela tem a tampinha amarela Né? Lógico Dessa menorzinha Foi um real e oitenta Comprei quatro dessa E comprei quatro da maior Que é esse tamanho aqui, ó Ideal pra congelar as coisas Congelar feijão Que eu gosto bastante Aqui, ó Tomei com a tampinha amarela E essa aqui foi dois reais e cinquenta E eu comprei quatro dessa Então eu acho que é suficiente Não precisa ter muito Porque assim Às vezes a gente abre o armário E tem aquele bando de Tupperwares E você não usa metade daquilo Não tem necessidade Então eu vou seguir o conselho da minha amiga Ramin Um beijo, amiga Vou fazer também o que você fez Vou fazer uma limpa no armário Tirar o que eu não tô usando Vou doar Vou jogar fora o que não presta mais E vamos abrir espaço pro novo E menos, né? Quanto menos aí Menos coisas pra arrumar, né? Então da lojinha de R$19,99 Também amarela Eu comprei esse suportezinho aqui Pra colocar talher Eu comprei dois Comprei esse Porque eu já vou mostrar pra vocês Os talheres aqui de dentro E comprei Um outro Que eu fiz uns buraquinhos embaixo E tô usando Pra colocar talher lá Na pia, né? Na hora que eu lavo Pra combinar com o escorredor Que eu pintei Que eu já fiz o vídeo Deixei aqui, ó Vou deixar aqui pra vocês E aqui nos recartes Pra vocês verem Meu escorredor amarelo lindo Repaginado Pra você também repaginar O da sua casa E aí eu comprei Esses talheres aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Então foi esse potinho Foram dois desse Foi R$2,99 Cada potinho desse E eu comprei Esses talheres aqui, ó Que é a faca O garfo E a colher Eu fiz um joguinho Então eu comprei Seis de cada um Foi R$1,99 Cada um desse A faca tem um corte Muito legal O garfo Ele é bem afiadinho A colher é bem grandinha Então eu achei bem legal Eu fiz um joguinho Com seis peças Seis de cada um Pra quando vir uma visita E tal Pra fazer alguma coisinha Assim Mais Né Um almoço de domingo Colocar um talherzinho Diferente Eu gostei bastante Eu achei super interessante Porque amarelo E eu consegui achar O kit completo Nessa mesma lojinha De R$99 Eu comprei Essa espatulazinha De silicone Ela é bem flexível E eu comprei Assim Às vezes você vai fazer Lasanha Aquelas coisas Que a gente tem que pegar Mais assim Sabe No fundo da Da forminha Eu achei legal Ela foi R$4,99 E tava faltando Uma espátula Dessa no meu jogo Então Valeu a pena Porque o preço Tava super bom Comprei também Esses pegadores Pequenininhos É um joguinho com dois Eu já usei um Então pra pegar frio Sabe Assim Pequenininho Às vezes a gente precisa Pegar gelo Alguma coisa E eu não tinha Desse pequeno Foi R$5,99 Um joguinho com dois Desse aqui Valeu super a pena Comprei também Essa tigela grande De plástico É um plástico Bem durinho Bem resistente Olha Bem legal Super interessante Super bonitinha Paguei R$9,90 Pra fazer salada Às vezes alguma coisa Você quer colocar Assim Dampar Né Algum macarrãozinho Que você queira colocar Com tampinha Então eu tava precisando Muito de uma travessinha Assim Então eu comprei Paguei R$9,90 E eu achei que valeu a pena Porque ele é bem resistente Não é aqueles plásticos Molinhos Não Comprei também Essas duas lindezas Gente Que eu vi no Instagram E eu queria muito Muito, muito Comprar isso pra mim Só que era muito caro Gente Daquela marca Risse Risse Eu não sei como pronuncia E tava R$50, R$60 Eu falei Meu, eu não dou isso Jamais Num trocinho desse Mas eu Nas minhas andanças Achei na loja de R$1,99 E olha Até mais bonitinho Do que esses Que tão vendendo aí no Instagram São essas duas lindezas aqui Que são tampinhas Pra você colocar na sua caneca Então você vai trabalhar Pega de manhã Aquele chá gostoso Maravilhoso Relaxante Pra você trabalhar o dia inteiro Sentadinho Lá na sua cadeira E aí você põe essa tampinha Que impede que seu chá Ele esfrie Que ele perca a temperatura dele Ou às vezes você coloca lá O sachêzinho Tampa pra abafar Pra ficar mais, né Pra fazer mais rápido E tá pra ficar certinho Vou tirar aqui pra vocês verem Olha Ela é de silicone E tem esse cristalzinho Aqui na ponta Que eu achei super charmoso E lógico que eu não resisti Eu peguei a verde água E a rosa Porque eu acho que tem tudo a ver Pra decoração aqui de casa E foi R$7,50 Gente R$7,50 Eu enlouqueci Tinha todas as cores Mas eu falei Calma Relaxa Fica calma Não preciso de muitos Então dois já tá bom E aí eu comprei O verde água E o rosinha Vou colocar lá no home Já vou deixar um lá Pra quando eu quiser Já tá a mão Até pra tampar o copo de água Porque eu tenho uns gatos Meio ladrão Eu deixo meu copo de água Daqui a pouco ele já tá lá Querendo tomar minha água Então eu vou deixar tampadinho Pra não entrar bichinho Enfim É muito útil E é lindo Vale super a pena E pra finalizar A lojinha de R$1 Vocês sabem Que eu sou a louca Da faca colorida Eu não tinha nenhuma faca colorida Aí eu desembestei Comprar faca colorida E aí eu achei mais faca colorida E comprei mais faca colorida Pra que mais faca colorida Eu não sei Mas era linda E eu comprei pra mim Eu achei maravilhosa E ela é rosa É linda São essas duas facas aqui Floridas Gente Olha que linda São lindas Tem a pequenininha E a maior Então a pequena Foi R$6,50 E a grande Foi R$12,50 Foi também Lojinha de R$1,99 Tá Então assim Valeu super a pena Elas são lindas A minha mãe também comprou Só que a minha mãe comprou vermelha E eu comprei a rosinha Porque eu já tenho a azul Do que eu mostrei pra vocês No outro vídeo Então elas ficam lá E eu uso E elas ficam de feita Aí de vez em quando eu uso Enfim O importante na vida É ser feliz Né Não é ter É ser Então eu não tenho Um monte de faca Eu tô feliz Com um monte de faca colorida Né Então é isso gente Essas são as minhas últimas Comprinhas Na loja de R$1,99 Tipo o mercado extra Eu gosto de compartilhar com vocês Porque aí vocês também Podem garimpar Nas lojinhas aí Próximo da casa de vocês E não tem porquê Não ter uma casinha bonitinha Organizada Com tudo fofinho É só você ir lá E garimpar com paciência Que você encontra também Tudo que eu mostrei aqui pra vocês Tá bom? Se inscreva no canal Deixe o seu joinha Do amor Siga nas redes sociais Gente Principalmente no Instagram Que eu posto tudo Que tá rolando do lado de cá Se você tem alguma dúvida Tem alguma sugestão Deixa aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz De responder pra vocês Tá bom? Fiquem com Deus meus amores Um super beijo Tchau 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 Tchau